Estou aqui em Bonn, hoje é dia, acho que é 5º de dezembro e aqui é uma feirinha que tem bem no centro da cidade para todas as cidades da Alemanha tem uma feirinha dessa no centro veneno vela, lembrancinha chocolate e olha, coisa de banho lembrancinha ali é a basílica da cidade bem aqui, é a estátua de Beethoven bem aqui, é a estátua de Beethoven do lado, a loja do lado, a loja é a gumins quente não vos visitas da çareca não携lade, não se associate, eu quis uma印ção que eu… o estado planejando por um acúmer dream